Fala povo, tudo jóia com vocês? Domingão, tô aqui na praça com o Du, dando um rolezinho, comendo uma vesteirinha e conversando a respeito do Rock in Rio que nós assistimos ontem, né? Titãs, como que é o nome da outra banda lá que dá pra ir Titãs? Em Cubbles. Em Cubbles, depois veio The Who e fechou com o Guns N' Roses. O que mais tem na internet, muitas das coisas a gente racha o bico, a gente dá risada mesmo, né? Zoando que o show foi grande pra caramba, ia ter o Bom Dia São Paulo com o Guns e por aí vai. Começar o Exo Rose Rural lá. Exo Rose Rural. Beleza, hoje eu me deparei com um monte de tiradinhas desse tipo. Algumas coisas me deixaram um pouco chateado, sabe? Amigos meus que têm mais tempo de estrada do que eu, que são mais velhos do que eu, descendo a lenha, falando que o Slash não é tudo isso, que ele é um guitarrista, um guitarrero fabricado pela mídia, o primeiro guitarrero fabricado pela mídia. Eu me senti extremamente ofendido porque assim, eu amo o cara. Ele não só foi, como ele é muito importante e faz parte da minha formação como músico e como guitarrista. Eu gosto demais, inclusive o Du e eu fomos no show dele, onde que foi? No Espaço das Américas. No Espaço das Américas, ano retrasado. Sim. E bicho, a gente saiu de lá chorando, que show maravilhoso. Quantos CDs esse cara gravou com o Guns, com o Velvet Revolver, com o Miles Kennedy. Acertei o nome agora? Sim. Sempre erro o nome dele. Enfim, o ponto é o seguinte, olha só que simples, faz essas contas. Vamos falar das grandes bandas que a gente tem até hoje, das antigas, os medalhões de ouro do rock'n'roll. Rolling Stones, The Purple, Led Zeppelin. Led Zeppelin, vez ou outra, ainda faz uma apresentação, né? Ace de Si, Dave Gilmour, Roger Walters, né? Que o Pink Floyd separou, mas os caras ainda estão aí mandando bem. Bon Jovi, que rebentaram com o Bon Jovi. Falaram várias, que o cara não cantou nada e tal. Harry Smith, fala mais alguma banda aí, Edu? Não sei. Tá bom. Um monte de banda. Um monte. Eu ia falar do Red Hot, mas o show deles é hoje. Red Hot. Não tem como falar mal do... O The Who, que no final dos 45 segundos do tempo ainda vieram aqui pro Brasil fazer um show. Eu quero só que vocês reflitam numa coisa. A maioria da galera fica aí metendo o pau, descendo a lenha neles, mas ainda nessa geração, ainda na minha, nessa que eu tô vivo aqui, essas bandas vão acabar. Por motivos que podem ser desde... Morte. Morte. Os caras, meu, olha a idade que tá, os caras do DC. Os caras tão fazendo show praticamente de muleta e cadeira de roda. O Angus, o Brian Jones, que lá tava com problema de audição. Esquece esse DC aí. Entendeu? Então a maioria dessas... Rolling Stones, os caras tão velhos, eles vão morrer. Uma hora vai acontecer. Uma hora a galera vai morrer. Aí eu pergunto pra vocês, e a hora que acontecer ou desses caras morrerem, ou deles se aposentarem por motivos óbvios, né? Uma hora o John Bon Jovi não vai mais cantar, velho. Ele nem tá mais se preocupando em pintar o cabelo, ele já sumiu o cabelo branco. Você entendeu? Então essas bandas vão acabar. Aí eu pergunto pra vocês, o que vai ser da gente? O que que tá entrando no lugar deles aí? Ninguém. Não tem uma... Bandas desse peso entrando no lugar dessa galera. Então eu acho bacana a gente levantar a mão pro céu e agradecer aos céus, porque a gente vive numa geração onde a gente conseguiu conviver com essa galera. A gente conseguiu ter essa galera viva junto com a gente, nos servindo de referência e nos trazendo tudo de maravilhoso que eles trazem, né? Tanto pra nós que somos músicos, quanto pra quem só gosta de boa música mesmo. Então vamos valorizar um pouquinho mais, né? Olha só a carreira do Slash, por exemplo. O que que esse cara fez, né? Em todas as bandas que eu já citei, eu trabalho com didática há muitos anos. E uma coisa que eu sempre falo é a seguinte, tudo que a gente quer como músico é ser referência e deixar a nossa marca, deixar a nossa pegada. Se um dia eu fizer um solo de guitarra que eu veja algumas pessoas tirando esse solo, querendo aprender, eu vou ficar imensamente feliz. Eu não sei nem como que eu vou reagir. Aí eu te falo, sabe quantas vezes na minha vida, nas escolas que eu já trabalhei e dando aula em casa particular e tal, quantos solos do Slash eu já passei pra galera? Vocês imaginam quantas vezes eu passei Sweet Iron Mine, o solo, a versão deles de Patience, November Rain e mais um monte de solos de um guitarrista. Então um cara só, ele não fez um solo que entrou pra história, ele fez um monte. Como é que se fala mal de um cara desse? Quantas pessoas no planeta pediram pra tirar o solo de Smoke on the Water do Rich Blackmore? Eu perdi as contas de quantos solos do Purple eu passei pra galera. Solo do Another Break on the Wall, do Gilmore. Então, caramba, bicho, mais respeito, por favor, né? Que os caras merecem, né? Eu não tô vendo ninguém novo aparecer com o peso dessa galera aí. Então, é aquilo que eu já falei muitas outras vezes. Respeito. Respeito, né? A gente deve no mínimo uma gratidão imensa a essa galera. Não é isso, filho? É? O que que você tá ouvindo aí? Uma coisa nada a ver que você tá falando chama Chinese Democracy. Aí, ó, Guns e Lousa, você tá vendo? Eu ouvia Guns quando eu era moleque, ficava maluco. E hoje o meu filho ouvindo a mesma coisa e ficando maluco. Tem que tirar o chapéu pros caras. Um bom fim de semana pra vocês. E reflitam. Mais tolerância, mais respeito e mais amor. Abraço pra todos aí.